Música Hey galerinha Bom gente, antes das bombas aí Vamos Vamos conversar um negócio aí Que ontem eu postei um vídeo Falando da Dana, teve mudado a capa lá do facebook Pra foto da Camilinha E muita gente aí Tá falando que ela foi hackeada Que ela disse que foi hackeada Ô Dana é o seguinte, de cínica nessa banda Já basta Lori Você não é assim querida A gente não vai comprar essa história Ninguém quase comprou essa história Mas eu vou explicar aqui como isso não tem sentido nenhum Primeiro que o negócio da capa foi mudado Depois passou coisa de minutos Ela soltou essa que foi hackeada Entendeu? Que porra de pessoa Que consegue a senha tão rápido de volta Consegue o facebook tão rápido de volta assim Foi tipo assim, o hacker foi lá O hacker teve o trabalho de hackear ela Foi lá e mudou a capa dela Tomou a foto da Camilinha E depois foi lá e resolveu devolver a senha pra Dana Em pouco segundo Pá! Muda a capa de volta Então aí gente, eu não comprei essa história não Tem uma coisa que um cara ir lá Roubar o dinheiro do banco Depois voltar pra devolver gente Pelo amor de Deus, não tem sentido isso E hackeou E passar segundos Não foi nem horas Se fosse horas a gente fosse Não, tudo bem, deu tempo aí Ver um negócio da polícia Pra descobrir o negócio da senha Pra pegar a conta de volta A gente podia até acreditar Mas mesmo assim gente Mesmo assim Ainda ia ser estranho Agora ele foi lá Trocou a capa Manda uma mensagem pra Dana Ô Dana aqui Eu te hackeei Troquei a capa aqui Tô te devolvendo a senha Corre rapidão Mas rapidão mesmo E vai lá e muda de volta Pior, gente Pior Depois ela postou uma foto Com a maior cara Cara de De quem tinha sido hackeada, né Me diz isso aí Me diz isso aí É a cara de quem tinha Acabado de ser hackeado Isso aí é a cara De quem tá tentando tapear Gente, mas não tá conseguindo Tua cínica Tua sorte que a gente te ama, entendeu Porque senão ela tava bem ferradinha Cê tá andando muito calor aí Cê podia aproveitar essa proximidade De vocês duas E aprender a dar desculpa Igual ela Pelo menos Ia ficar menos na cara, entendeu Falasse que foi um acidente Faz igual a Lor Melhor tudo que ela curte Tudo que ela vê da Camilinha Tudo que sai à tona aí Que a gente vê que ela tem Algo relacionado a ela da Camilinha E ela fala que foi um acidente Então vai lá e fala que foi um acidente Me fala que você foi uma hackeada E recuperou a conta de segundos Porque não tem lógica Hoje, gente Hoje, esse fandom encontrou, gente Um bebê Um bebê que tá circulando Pelo Twitter inteiro Todo mundo aí Compostando Tweetando Um negócio de um bebê Queima, gente Um bebê queima Porque ele é A cara da Camila e da Lauren Saca na Camila quando era bebê Agora Saca na Lauren quando era bebê Agora une essas duas imagens na cabeça E olha esse bebê aqui Me diz que se esse filho de uma mãe desse moleque Não é filho das duas Como não pode ser filho das duas Tem certeza que ele foi sequestrado aí na maternidade E a mãe que tá Fingindo que é a mãe dele Não é a mãe dele não Roco aí Da Camila e da Lauren Olha o olhar sapeca Que ele tem igual da Camila Olha isso Olha os traços, gente Olha os traços Olha isso É igualzinho E vai vendo o nome da criança Lorenzo Lorenzo Filho aí da Camila e da Lauren É uma boa explicação pra beleza dessa criança Porque que criança bonita É claramente Lorenzo Cabel e o Haureg Com certeza, gente Tem sombra de dúvida Que isso aí é o bebê queima Então, ou pessoas que tá fingindo ser pais Dessa criança Devolve já pra Camila e pra Lauren Senão nós queimamos shippers assim Vamos dar um jeito de sequestrar essa criança E levar num show delas E tacar pra elas com o bilhete na testa Até o filho Não duvide que a gente faça isso Essa criança tem que ser devolvida As verdadeiras mães, entendeu? Já tem até foto aí da Camila grávida Já vazou foto aí dela Gestando essa criança Quer enganar a gente? Quer enganar a gente? Agora vamos pro tiro Porque a Lauren tá lá no Tumblr Não sai daquela porra naquele Tumblr Dando tiro da gente Já falei pra ficar esperta com esse Tumblr Porque tá saindo muita coisa de lá Muitas coisas que ela tá postando no Tumblr Ela tá usando, se referindo a outra pessoa Como ela, gente Saca isso aqui que ela falou Saca isso aqui Tem alguma coisa aí com o amarelo Envolvido nesse rolo aí Que a gente precisa descobrir Esse negócio desse amarelo Que ela tá falando que agora ela gosta de amarelo E ela tá vendo o amarelo de outra forma Ou seja, tô me iludindo Tô me iludindo demais Tô me iludindo demais Olha a outra postagem Você tem se criticado por anos E isso não funcionou Tente se aprovar e veja o que acontece Essa aqui, gente Deu bastante Conversa aí Porque parece O negócio de Tamila sai do armário Mas só que Daquela maneira indireta Entendeu? Outra que tá dando Bastante conversa aí, gente É essa imagem aqui Que ela reblogou Que é assim, né? Nada a declarar sobre esta imagem Agora olha essa aqui Se não é motivo pra gente se iludir E durante a noite Quando todos os amantes estão adormecidos Nós estamos acordados Beijando Eu já estou iludida Mais do que antes Ora, gente Essa postagem aí Tem um negócio de uma análise aí Que já tô fazendo Ela postou O negócio Essa imagem Dizendo o seguinte Quando perguntam Se seus pedidos São juntos ou separados E seu crush Diz juntos Ou seja Ele vai pagar a conta pra você E aí Olha a cara que Um faz pro outro E vê, gente Se essa cara Não te lembra Nenhuma cara aí Que ela já fizer Vocês lembram aquela vez Bem safadinha Que a Lauren falou Que comia tudo Que ela visse pela frente E a Camila olhou Daquele jeito Pra ela Então Eis aí o meme Não, sério Gente Parece Parece Mano Eu rachei Eu rachei Velho Que é meu shipper É foda A gente é muito foda Você não tem noção De um negócio desse As coisas que a gente associa Olha essa foto Que ela postou E me disse Não parece Com o ensaio Da Camilinha Bom, agora só falta A Camilinha resolver Aparecer pelo Tumblr Também Que aí, gente É minha morte Imagina Uma começar a postar E responder a outra De indireta Pronto, gente Eu não vou Eu não vou aguentar E eu não duvido Que isso aí aconteça Não Camila é disso Bom, galera Então é isso Se você está iludido Sofrendo Com essas coisas Que a Lauren Anda postando no Tumblr Comenta aí embaixo Comenta o que você acha Da Diana ter sido Ou não Hackeada No caso Assim, você já virou Qual a gente Não foi hackeada Que isso aí é desculpa Me digam aí O que vocês acham Do bebê Cameron Fofo, maravilhoso Bebê mais lindo do mundo Me digam aí Que eu quero saber Deixa o seu like Se inscreve no canal E me segue Nas redes sociais Que vai aparecer No final do vídeo Então é isso Até a próxima